Oi gurias, o vídeo de hoje é um faça você mesma de como fazer no kimono pra conferir e só continuar assistindo Bom, a gente vai precisar de uma camiseta que fique um pouco mais comprida pra cortar ela Aí eu vi ela do lado avesso e a gente vai fazer uma marcação com o giz antes de cortar Comecei marcando ao redor da gola e depois a gente vai descer até a colombia da blusa até lá no final da barra Música Música E agora a gente vai fazer a mesma coisa, ela tá tudo atrás da blusa Música Música Agora eu virei ela do lado avesso e a gente vai cortar a blusa e a marcação que a gente fez Música 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 Comecei cortando na parte da bola, eu fiz meio que um furinho pra conseguir colocar a presença do meio, tem que cortar o mais lento possível Música Música Na hora de escolher a blusa, o que você vai customizar, ela tem que cuidar de ser um tecido tipo uma margem que não vá, desfale lá depois tipo soltar os pedaços do tecido Música 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 Depois que eu terminei, eu levei pra minha dinda fazer tipo uma barrinha nessa parte onde eu cortei. Mas quem não quiser levar na costureira, pode só puxar assim o tecido se for uma malha, que ele vai dar uma esgaçadinha e não vai aparecer que foi cortado, sabe? Sobre a barrinha com as franjas, em Cidade Grande você consegue encontrar em algumas lojas essa barrinha pronta pra vender. Aí é só costurar na barra do kimono. Eu pedi pra minha dinda e minha avó fazerem em crochê. E o resultado final foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei no vídeo, se inscrevam no canal pra receber todos os vídeos na primeira mão. E até o próximo vídeo, tchau!